A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje, e esse não é o tema, mas como sabemos, estas cartas às igrejas em Apocalipse representam o povo de Deus, a igreja de Deus ao longo da história. Desde a igreja primitiva, que foi instituída por Cristo e pelos apóstolos, até a igreja atual, a igreja de hoje, o povo de Deus de hoje. Que é aqui nos apresentado como a igreja de Laodicea. E estas são as características da igreja. E uma dessas características é que estão nus. Estão sem roupa. Mas esta roupa não se trata de roupa física. Trata-se de roupa espiritual. É muito interessante que existe algo que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden que tem a ver com exatamente este assunto. Tem a ver com o que os irmãos, as pessoas do povo de Deus, da igreja de Laodicea também não têm. Vamos ver. Vamos a Génesis e também no capítulo 3 diz-nos o seguinte. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava, como é que ele estava? Nú. E me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Ora, estava efetivamente Adão nu? Tinha ele roupa, como eu tenho aqui um casaco, umas calças? Não tinha. Mas e antes do pecado? O que é que ele tinha? São estas vestes. Estas vestes espirituais. Que hoje vamos estudar. E vamos tentar compreender o que é que isto significa e o que é que isto é na realidade. Sabem, continuando o texto de Apocalipse, Cristo dá-nos um conselho. Um conselho para hoje, para a Igreja de Laodiceia. Porque diz-nos aqui o texto, que nós hoje estamos como Adão. Sem estas vestes espirituais. Sem estas vestes que realmente precisamos. Esta é a condição hoje da Igreja. E por isso o conselho de Apocalipse 3, que vem no versículo 18, é este para nós hoje. Ou seja, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E que? E roupas brancas, para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. São estas roupas brancas que nós hoje precisamos saber o que é, o que elas representam e realmente a sua importância. Sabem, já o profeta Jó e o profeta Isaías compreendiam o que isto era. Compreendiam esta doutrina. E nos apresentam dois textos que nos dão algumas pistas. Vamos ler. O primeiro encontra-se em Jó, no capítulo 29. E diz o seguinte. O que é que Jó não está aqui a dizer? Que esta vestimenta, este manto, esta roupa, está relacionada com o quê? Com a justiça. Isaías diz-nos a mesma coisa. Isaías, no capítulo 61, diz-nos. Que roupas são estas? O que é que isto tem a ver com justiça? É verdade. Hoje, a doutrina que nós vamos falar é a justificação pela fé. Estas vestes, na realidade, querem dizer, é uma referência a esta doutrina tão importante. A justificação pela fé. E por isso eu convido-nos a acompanharem este estudo, onde nós vamos definir o que é a justificação pela fé, onde nós vamos ver o que é que implica na nossa vida a justificação pela fé. E no fim, vamos perceber então este símbolo das vestes, para que possamos compreender melhor o que é que Deus nos quer trazer com esta doutrina. É, de facto, um tema muito, muito importante. Nos conselhos sobre a escala sabatina, o Espírito de Oficia traz-nos a importância deste tema. Diz-nos o seguinte. Vamos ler. As preciosas gemas da verdade, há muito perdidas de vista, devem agora ser restituídas aos filhos de Deus. Os temas da justificação pela fé e da justiça de Cristo devem ser apresentados. Bom, isto é o que estamos a fazer agora. Estamos a apresentar o que é o tema da justificação pela fé. Porque ela é o que é? É uma preciosa gema de verdade. É uma pedra preciosa. É, de facto, uma doutrina muito importante. Nós precisamos hoje de compreender e pôr em prática na nossa vida. Então, o que é que nos diz o texto? Devemos apresentar este tema, devemos estudar este tema, porque, de facto, ele é muito importante. É tão importante que o Espírito de Oficia associa esta doutrina à terceira mensagem angélica. Vamos ler. Várias pessoas me escreveram, perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Continuando, noutra citação, diz-nos, então, ainda mais, o tempo de prova está bem diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. O Redentor que perdoa os pecados. Este é o início da luz daquele anjo cuja glória há de encher toda a terra. Sabem? A missão do povo de Deus neste mundo, de pregar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos, só é possível quando nós, em nossa vida, compreendemos perfeitamente o que é a justificação pela fé e vivermos de acordo com ela. Muitas pessoas, quando se fala deste tema, da justificação, acham este tema muito difícil. E, de facto, é um tema um pouco difícil de compreender. E o Espírito de Sia fala-nos mesmo em relação a isto. Reparem o que é que ele diz. Diz assim, a verdade presente, a justificação pela fé, Então, a justificação pela fé é o que é? É a verdade presente. É aquilo que hoje temos de pregar. Esta doutrina é então o que é? É uma mensagem vinda de Deus. Tem credenciais divinas, pois seu fruto é para santidade. Existe uma ligação direta entre a justificação pela fé e a santificação. Hoje vamos ver melhor, mais concretamente, o aspecto da justificação pela fé, mas prometo que em breve vamos analisar concretamente a santificação. Mas elas estão muito ligadas entre si e, ao falar sobre uma, tocámos em alguns aspectos da outra. Mas, continuando com o texto, diz assim, Há alguns que necessitam, grandemente, a preciosa verdade lhes foi apresentada. Ou seja, precisamos de apresentar esta verdade da justificação pela fé. E agora reparem o que diz o texto. Não existe um dentre cem que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto. Tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Nem 1% das pessoas compreendem a justificação pela fé por si mesmo. O que é que isto quer dizer? Conseguimos compreender e conseguimos explicar aos outros o que é verdadeiramente a justificação pela fé. A pergunta que eu faço hoje a ti é, qual destes grupos estás? Será que estás no 1% que compreende e consegue explicar a justificação pela fé? Ou estás entre os 99% que não o consegue fazer? Por isto é tão importante. Hoje apresentámos este tema. Falámos sobre este tema. Porque ele é fundamental para a nossa vida espiritual. Então, outra citação diz-nos o seguinte. Por favor, peça ao ministro que fale em palavras fáceis, que possamos compreender. Diga-lhes, por favor, que nós não compreendemos palavras cumpridas como justificação e santificação. Não sabemos o que essas palavras querem dizer. Irmão, amigo, se tu não compreendes a justificação, se tu não compreendes a santificação, então temos que as compreender. Peçam aos vossos líderes, aos vossos pastores, que preguem sobre estes assuntos. Porque eles são fundamentais. E são estes assuntos que, devidamente compreendidos, devidamente postos em prática, darão início ao alto clamor, como acabámos de ler. Hoje estamos aqui a tentar decifrar, então, o que é esta justificação. A palavra de Deus promete que capacita as pessoas. E quem estuda a palavra de Deus vê a sua capacidade de compreensão aumentada. E Salmos fala-nos realmente sobre isso. Isso é uma promessa de Deus. E diz-nos, então, em Salmos 119, que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Todos temos a possibilidade de ser capacitados por Deus para compreender esta doutrina e muitas outras doutrinas. Porque, como nós vimos ao bocado sobre a Igreja de Laodiceia, que uma das características que ela tinha é que faltava-lhes esta roupa. A justificação pela fé. E Oseias, no seu texto profético, referindo-se, lançando a visão profética para o tempo do fim, para hoje, para a Igreja de Laodiceia, diz-nos realmente que falta conhecimento. Vamos ler. Oseias 4. A Igreja de Laodiceia está aparecendo. Porquê? Diz o seguinte. O meu povo está sendo destruído. Porque lhes falta o conhecimento. Como? Hoje, na era da informação, onde temos todo o conhecimento à nossa disposição, onde no clique do rato temos dezenas de versões bíblicas, estudos cruzados, dicionários. Todas as aplicações estão à distância de um clique que nos permitem saber tudo. Sobre a Bíblia e sobre todos os assuntos. Como é que podemos estar a aparecer por falta de conhecimento? Será que esta profecia do Oseias está errada? Não, não está errada. Existe hoje falta de conhecimento. Sobre o quê? Vamos ver. Obreios e evangélicos dão-nos a resposta. Isso, porém, eu sei que as nossas igrejas estão aparecendo. Porquê? Por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo. É por isto que a Igreja de Laodiceia, que a Igreja de hoje, está aparecendo. Porque falta o ensino verdadeiro do que significa a justificação pela fé. E por isto este assunto é tão importante para os dias de hoje. Continuando com a outra citação, diz-nos a seguinte, como embaixadores de Cristo, que é aquilo que nós precisamos ser, cumpre-lhes pesquisar as escrituras, procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro. E todo o raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros. Um interesse predominará. Um assunto observará todos os outros. Cristo, justiça nossa. É verdade. O nosso cristianismo, a nossa vivência cristã, a nossa espiritualidade, deve estar centrada na justiça de Cristo. naquilo que nós precisamos para a nossa vida hoje. Para a nossa justificação. Sabem que ninguém que não seja justo entrará na nova terra. E isto é uma verdade muito importante. Mas há tantas definições de justificação pela fé, tantas dúvidas, tantos fogos cruzados em relação a esta doutrina. e se nós olhamos para o quadro, por exemplo, nós podemos ver que existem igrejas cristais, nomeadamente, por exemplo, os católicos, os evangélicos, que têm versões diferentes sobre esta doutrina. Nós também temos ainda outra versão diferente sobre esta doutrina. Mas, de facto, quem é que tem razão? Muitos abrem as escrituras e tentam provar que existe justificação pelas obras. Outros abrem as escrituras e tentam provar que a justificação é apenas pela fé. Quem é que tem razão? Uns citam Tiago 2, 24, por exemplo, onde Tiago diz Vê-des, então, que o homem é justificado pelas obras. Então parece que é mesmo. Mas outros citam Romanos 3, que nos diz o seguinte concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Parece que temos aqui um problema. Parece que temos aqui um contrassenso. A Bíblia está-se a contradizer? Será que é possível Tiago e Paulo estarem a contrariar-se? Será que um defendia a justificação pelas obras, outro defendia a justificação pela fé? Como hoje em dia, muitas igrejas defendem uma posição, outras defendem outra posição. A minha pergunta, qual deles tem razão? Vou-vos contar um segredo. Os dois têm razão. E é isto que nós vamos ver de seguida. Acompanhem-me comigo a tentarmos definir, então, o que é a justificação pela fé. E depois, mais tarde, vamos ver o que é que isto implica na nossa vida. Quem tem, então, razão? Vamos ver. O que é a justificação pela fé? Em primeiro lugar, o que é? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Já estamos aqui com um problema. Qual é o problema? Então, a justificação é algo que o homem não pode fazer por si, por si mesmo. E a justificação pela fé é algo que Deus faz porque nós não conseguimos lá chegar. Então, parece que a justificação pela fé tem mais lógica que a justificação pelas obras. Será que é assim? Sabem, as nossas obras, de acordo com o profeta Isaías, são o quê? Vamos ler. Todas as nossas justiças são trapos da imundícia. É uma realidade. se Deus não trabalhar em nós. A nossa justiça é o quê? Trapos de imundícia. Mas, o que é que isto quer dizer? Sabem que em Apocalipse 17, quando fala daquela igreja que Apocalipse chama de Babilónia, aquela mulher vestida de púrpura que representa a igreja de Roma e as suas falsas doutrinas, o texto diz-me algo de interessante. É que refere exatamente a esta palavra que Isaías estava a referir. Imundícia. Olha, vamos ler. Diz assim, Apocalipse 17, 14. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e que? E da imundícia da prostituição. Então, imundícia, como vimos no profeta Isaías, estava relacionada com a justificação própria, a justiça própria, ou seja, o acreditar na doutrina da justificação pelas obras. E não é, então, este um dos pilares desta igreja. Aceitar que nós podemos fazer alguma coisa para merecer a salvação. e com isso vendem indulgências, vendem perdão, com isso as pessoas fazem promessas, caminham dezenas de quilómetros a pé, caminham de joelhos à volta de igrejas porque acham que pelas suas obras vão ser justificados. A Bíblia diz que a justiça própria só como trapos de imundícia. E esta doutrina hoje ainda é pregada em muitas igrejas cristais ao redor do mundo. E de facto vemos que este é um dos enganos de Satanás. Fazer as pessoas acreditarem que pelas suas obras podem ser justificados. Mas Paulo em Romanos 8 começa-nos a desmistificar um pouco como é que isto funciona. Desculpem, Romanos capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há diferença porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que é que acontece? A única maneira de nós sermos justificados pelas obras é se nunca tivéssemos pecado. Como é que é? Exatamente. se eu nunca tivesse pecado e eu estava justificado pelas obras e eu não precisaria de Cristo na cruz a morrer por mim porque eu não teria pecado para ser perdoado. Mas há um problema é que eu sou pecador e todas as pessoas que viveram desde Adão e Eva depois do pecado até ao final da história deste mundo no dia da segunda vinda de Cristo todos pecaram. E o que é que este texto nos diz? Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus ou seja todos os seres humanos precisam da justificação da justificação de Deus. Precisam de precisam de que a justiça de Cristo na cruz lhes seja imputado na sua vida para serem considerados justos porque nós pelas nossas obras nunca o iríamos conseguir. Então e porquê que Tiago fala em justificado pelas obras? Vamos continuar. De seguida vamos continuar o texto de Romanos 3 que nos diz o seguinte Vemos então o que nós estávamos a referir de facto que a justificação vem gratuitamente é um presente de Deus é um presente de Cristo para nós. Este este dão de Deus foi cumprido na cruz do Calvário e já estava há muitos séculos atrás profetizado pelo profeta Isaías. Vamos ler o que Isaías 53 nos diz referindo-se a Cristo que viria a morrer por nós diz-nos o seguinte mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades sim Cristo morreu pelos teus pecados pelos meus pecados o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisadoras fomos sarados. No Espírito de Profecia temos um texto que nos fala exatamente sobre isto e para mim é um dos textos mais belos do Espírito de Profecia e gostava de partilhar convosco encontram-se em testemunhos para a igreja no volume 8 e página 209 e diz-nos o seguinte Cristo se deu como sacrifício expiatório para a salvação de um mundo perdido foi tratado como nós merecemos a fim de podemos ser tratados como ele merece foi condenado pelos nossos pecados nos quais não tinha participação para que pudéssemos ser justificados por sua justiça na qual não tínhamos parte sofreu a morte que nos cabia a fim de podermos receber a vida que lhe pertencia que texto magnífico é de facto quase um poema este texto que nos fala do sacrifício de Cristo que vem nos dar direito a sermos justificados é verdade pela morte de Cristo na cruz nós temos a oportunidade de receber este presente este dão de Deus gratuitamente que é a justificação mas muitas pessoas acham e dizem que nós não temos nenhum papel na justificação e por isso rebatem que nós nada podemos fazer para ser justificados eu queria vos dizer algo que à primeira vista pode chocar mas eu digo vos claramente que nós só seremos justificados se fizermos a nossa parte nós temos uma parte ativa na justificação pela fé estou aí enganado vamos ver o que está escrito vamos continuar neste nosso estudo e vamos realmente perceber qual é a parte que nós temos e qual é a parte importante que nós temos realmente de compreender para poder aceitar este dão de Deus continuando temos mais uma citação que nos diz assim quando o pecador penitente arrependido perante Deus discerne a expiação de Cristo por ele e aceita esse sacrifício como sua única esperança nesta vida e na vindoura seus pecados são perdoados isto é a justificação pela fé o perdão e a justificação são uma e a mesma coisa isto é muito importante nós compreendermos eu passo a explicar isto de uma forma mais simples Cristo morreu na cruz e deu-nos o dão gratuito da justificação o que isto quer dizer? isto quer dizer que Cristo chega à nossa beira com um presente é gratuito é para nós é um presente poderemos nós ter parte ativa nisto? ora se alguém chega à minha beira com um presente o que é que eu posso fazer? tenho duas opções certo? ou eu aceito o presente ou eu rejeito o presente é verdade ou não? posso eu decidir se quero o presente ou não? claro que sim por isso quando alguém chega com um presente à minha beira eu posso simplesmente recusar este presente estou eu a ter uma parte ativa ou não na aceitação deste presente? estou claro eu estou a dizer quero o presente ou não quero o presente na justificação pela fé este dão gratuito de Deus é exatamente igual Cristo morreu na cruz e está-nos a querer oferecer um presente algo de extraordinário o maior presente de sempre da história da humanidade a vida eterna e esta vida eterna só é possível se nós fomos justificados se fomos apresentados perante o Pai como justos mas isto só acontece se nós aceitarmos este presente e o que é que implica aceitar este presente? implica o arrependimento implica com pecados que nunca foram perdoados e por isso é que o texto nos diz que o perdão e a justificação são a mesma coisa porque só se obtém a justificação quando obtemos o perdão vou explicar-se um bocadinho melhor mas vamos continuar a ler que à medida que vamos lendo outras citações vamos percebendo isto um pouco melhor diz-nos assim então a justificação é um perdão absoluto e completo do pecado no momento em que o pecador aceita a Cristo pela fé é perdoado a justiça de Cristo é-lhe imputada e ele não mais duvida da graça perdoadora de Deus e este perdão este perdão cria uma transformação no espírito no ser da pessoa e diz-nos então que há uma inexprimível paz alegria e repouso na consciência dos pecados perdoados eu queria dizer uma coisa muito séria neste momento vou fazer apenas um parênteses se tu tens na tua mente hoje a consciência pesada por um pecado eu queria dizer muito seriamente hoje não estás justificado não estás pronto para ser apresentado perante o Pai como justo para que o possas ser a tua consciência este tem que estar em repouso e tens que obter perdão para esse pecado por isso neste momento se a tua consciência te pesa em algum aspecto dobra os teus joelhos perante o Senhor pede perdão para esse pecado e a sua graça este dão gratuito o perdão será uma realidade na tua vida e estas palavras serão uma realidade na tua vida pois a paz a alegria e o repouso na consciência está presente naqueles que são perdoados por Deus e que aceitam a justificação pela fé continuemos para o próximo texto que diz o seguinte todo o cristão verdadeiro será forte não na força imerto das suas obras mas na justiça de Cristo que lhe foi imputada através da fé é verdade nós só recebemos a justiça a justificação pela fé mas nós temos uma parte ativa neste processo não é simplesmente dizer muito bem eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz e está resolvido estou salvo não é assim que funciona implica algo na nossa vida implica também mudança na nossa vida a cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei de Deus testifica de que Deus de tal maneira nos amou que deu seu filho para morrer por nossos pecados Cristo porém não veio para destruir a lei senão para cumpri-la nem um jota ou um til do padrão moral de Deus podia ser mudado para vir ao encontro do homem em sua condição de caído Jesus morreu para que pudesse imputar ao pecador arrependido a sua própria justiça e tornar ao homem possível guardar a lei então nós vemos que existe uma relação direta entre a justificação e o cumprir a lei sabem a justificação vai muito mais além e aqui temos também a relação entre a justificação e a santificação porque para sermos justificados isto implica uma mudança na nossa vida porque o verdadeiro arrependimento só é arrependimento se levar a uma mudança quando nós estudarmos depois num outro dia sobre a santificação vamos poder poder compreender melhor o que é este conceito o que é por exemplo uma vida de pecado e simplesmente um pecado são coisas diferentes mas o que eu queria salientar aqui é que alguém que é justificado que é justificado pela fé tem que ter uma mudança na sua vida porque o verdadeiro arrependimento implica uma mudança ou seja não voltar a cair na mesma tentação e se isto for a realidade numa vida no cristão se num ponto nós conseguimos ultrapassar e num outro ponto conseguimos ultrapassar isto chama-se a caminhada de santificação mas isto implica também que esta pessoa irá receber a justificação pela fé isto pode parecer um bocado abstrato mas já vamos tentar desmistificar um pouco isto no desejar todas as nações diz-nos o seguinte por sua vida e morte provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa sendo possível obedecer-lhe perfeitamente muitas pessoas não acreditam que é possível obedecer a lei mas a justificação pela fé implica obedecer a lei então nós vemos aqui um elo de ligação entre o que Tiago diz e o que o Paulo diz e entre aquilo que muitas pessoas dizem que é a justificação pelas obras e aquilo que muitas pessoas dizem que é a justificação apenas pela fé vemos que as duas coisas estão relacionadas e agora vamos ver então a definição completa da justificação pela fé e podemos compreender todos estes conceitos que fomos vendo ao longo deste estudo e podemos juntá-los todos e perceber então o que é a justificação pela fé e testem-nos para a igreja diz-nos o seguinte o pecador mediante número um arrependimento do seu pecado número dois fé em Cristo número três obediência à perfeita lei de Deus tem a justiça de Cristo que lhe é acreditada esta se torna a sua justiça e seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro e ele se torna um filho de Deus e um membro da família real e eu quero ser um filho de Deus e eu quero ser um membro desta família real mas tenho estes pressupostos e eu só poderei fazer parte da família real só poderei ser verdadeiramente um filho de Deus se me apresentar perante Deus como justo mas eu por mim próprio não posso lá chegar não há nada que eu possa fazer para me tornar justo e eu preciso da justiça de Cristo e que esta justiça me seja imputada na minha vida e para isso o que é que é preciso eu dizer assim eu aceito Cristo morreu na cruz e estou salvo é isto não o que é que o texto nos diz a definição completa afinal Tiago tinha razão e afinal Paulo tinha razão porquê porque é preciso realmente este pacote completo primeiro arrependimento dos meus pecados segundo acreditar que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para perdoar os meus pecados quando eu me arrependo terceiro obediência à lei de Deus só com este pacote completo só com esta visão é que realmente nós podemos ter a justiça de Cristo imputada na nossa vida sabem sempre que eu peco sempre que eu faço algo contra a lei de Deus automaticamente eu perco esta justificação e por isso não é salvos uma vez para sempre mas é um processo como vamos ver mas vemos aqui realmente a ligação entre a justificação pela fé e o obedecer à lei de Deus esta situação diz-nos então que a sua justiça ou a justiça de Cristo é imputada somente aos que obedecem é impossível sermos justificados por Deus se não obedecermos à sua vontade então compreendemos melhor agora esta situação que nos diz a fé genuína se manifestará em boas obras pois boas obras são fruto da fé ao operar Deus no coração e entregar o homem sua vontade a Deus e com ele cooperar ele manifesta na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo é pela contínua entrega da vontade pela obediência contínua que se retém a benção da justificação se nós podemos reter desculpem a benção da justificação o que é que isto significa significa que podemos perder por isso não é salvos uma vez para sempre mas sim um processo contínuo se eu na minha vida me entrego a Deus e tenho uma experiência espiritual forte e dobro os meus joelhos e me arrependo verdadeiramente de todos os meus maus caminhos se eu mudo e estou disposto a cumprir a vontade de Deus eu sou justificado por Cristo a justiça de Cristo me é imputada e o meu livro é escrito no livro da vida lá no céu mas se com o continuado da minha vida eu caio mais uma vez em pecado esta justificação me é retirada e por isso é que isto é um processo e por isso é que vamos ver depois quando estudarmos a santificação é ao longo da nossa vida que vamos realmente conseguindo pôr em prática a vontade plena de Deus e vamos ver o nosso caráter transformado a imagem e semelhança de Deus mas como vemos neste texto então as obras da lei são uma consequência da nossa fé e estão intimamente relacionadas com a justificação pela fé porque se eu não cumprir o que está escrito eu não posso ser justificado embora não seja eu cumprir que me justifique porque é pela fé que eu sou justificado no sacrifício de Cristo mas se eu não fizer a vontade de Deus eu perco essa justificação nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em Deus e com ele mantém ligação vital sempre que pecamos perdemos esta ligação vital e não permanecemos então justos perante Deus bom vamos continuar com este nosso estudo e começar então a perceber um pouco melhor como é que isto se compra ou realiza na nossa vida já vimos a definição completa da justificação pela fé já vimos tudo o que é que isto implica mas vamos continuar este estudo que ainda tem algo de muito importante para podermos compreender e mensagens escolhidas no volume 1 diz-nos o seguinte devemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino mas não nos devemos desanimar sempre orar mais fervorosamente querer mais plenamente e que e tentar de novo com mais constância e assim vamos o que vamos crescer na semelhança de nosso Senhor é efetivamente isto algo de extraordinário na nossa caminhada espiritual e na nossa justificação pela fé é que a oração é fundamental sem oração sem falar com Deus sem comunicar com Ele sem chegar ao seu trono da graça ninguém é justificado só pela oração pelo arrependimento e pela transformação operada pelo Espírito do Senhor podemos ver em nós imputada a sua justiça mas cumprir a lei de Deus não é só olhar para os dez mandamentos e cumprir os dez mandamentos é toda uma vivência é fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida sabem que Tiago capítulo 4 versículo 17 nos diz se tu sabes fazer o bem e não o fazes isso essa pessoa faz o que? comete pecado por isso isto é um pacote completo é um estilo de vida qual é este estilo de vida? fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida e isto sim é aquilo que nós precisamos fazer para sermos justificados para recebermos a justiça de Cristo em nós o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus como se não houvesseis pecado é verdade quando vem o arrependimento quando vem a transformação quando nos é imputada a justiça de Cristo é como se nunca tivéssemos pecado e logo somos apresentados como justos perante Deus constantemente se processa uma renovação moral ao continuarem a contemplar a Jesus conformam-se eles com a sua imagem e neles são achados completos não tendo a sua própria justiça mas a que há em Cristo nosso Senhor é isto que nós nos temos que apropriar da justiça do nosso Senhor Paulo no capítulo 6 diz-nos o seguinte de Romanos diz-nos o seguinte mas agora libertados do pecado e feitos servos a Deus temos o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna Paulo compreendia perfeitamente o que era esta justificação pela fé Tiago compreendia perfeitamente o que era a justificação pela fé é verdade que ambos explica melhor uma parte o outro explica melhor a outra parte mas tudo isto é a justificação pela fé mas como eu dizia ao bocado sem oração não há justificação lemos-nos então no texto que diz se porém oram em sinceridade entregando-se de corpo e alma e espírito a Deus colocam toda a armadura de Deus e abrem o coração à justiça de Cristo e a ela unicamente a imputada justiça de Cristo os torna capaz de subsistir contra as astutas ciladas do diabo a obra de cada pessoa é resistir ao inimigo na força e poder do Senhor Jesus Cristo e a promessa é que o diabo fugirá de vós lembram-se que nós começámos esse estudo a falar de vestes falar de roupa roupa espiritual que faltava na igreja de Laodiceia que nos falta hoje a nós já alguma vez pensaram porque é que Adão não estava nu antes do pecado porque ele tinha as vestes da justiça de Cristo e por isto é que a Bíblia nos apresenta muitas vezes a justificação pela fé numa forma simbólica para que nós possamos realmente compreender melhor o que é que isto quer dizer e o que é que tem estas vestes a ver com isto Deus dá-nos estes símbolos para na nossa mente perceber mais facilmente estas doutrinas difíceis ele dá-nos um exemplo e este exemplo encontra-se em Mateus 22 vamos ler o reino dos céus por isso estamos a falar de algo espiritual e aquilo que nós almejamos é um dia estar no reino dos céus o reino dos céus é o que é é semelhante é um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e o rei entrando para ver os convidados viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais ou seja neste exemplo nesta parábola o rei chegou viu os convidados estava ali um homem que não estava vestido apropriado e mais e disse-lhe amigo como entraste aqui não tendo veste nupcial e ele emudeceu ou seja nada respondeu disse então o rei aos servos amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores ali haverá pranto e rager dentes porque muitos são chamados mas poucos escolhidos aqui o texto faz-nos outra vez a transição espiritual para o tempo do fim é que um dia aqueles que não serão apresentados justos serão então lançados nestas trevas exteriores onde haverá pranto e ranger de dentes mas o que é que isto quer dizer? porque é que a Bíblia nos apresenta roupa como algo que tem a ver com a salvação? vamos ler deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer deem-lhe o coração e ele lhes fala dizendo vesti-los-ei com a minha justiça o que é a minha justiça? as vestes de boda e lhes preparei para a ceia das bodas do cordeiro quando revestidos da minha justiça pela oração pela vigilância pelo estudo diligente da palavra estão aptos para atingir uma norma elevada então o que é que este símbolo? o que é que são estas vestes espirituais que tantas vezes a Bíblia nos apresentam? é a justificação a justificação de Cristo imputada em nós são estas vestes que nós precisamos é a justiça de Cristo em nós é a justificação pela fé é disto que a Bíblia nos fala quando nos apresenta este símbolo das vestes para a boda continuemos a ler pecado algum pode ser tolerado naqueles que iam de andar com Cristo em vestes brancas não são umas vestes quaisquer são vestes brancas que isto representa representa a pureza quem tem estas vestes brancas ou seja quem está justificado pela fé tem então o que é? vamos ler terão de ser removidos os seus vestidos sujos e colocados sobre nós as vestes da justiça de Cristo qual é este símbolo da justificação são vestes temos que tirar os vestidos velhos sujos que são o que? que são as nossas obras a nossa justificação própria a nossa vida de pecado e temos que substituí-las porquê? com as vestes brancas que é a justiça de Cristo aquele que aqui esteve e nunca pecou e como se obtém isto vamos ao texto diz assim porque pelo um arrependimento dois fé somos habilitados a prestar três obediência a todos os mandamentos de Deus e somos achados sem mácula perante ele isto é a justificação pela fé isto é é receber estas vestes brancas mas nós podemos perdê-las nós na nossa vida podemos um dia estar realmente vestidos com estas vestes de justiça e depois o pecado as retirar novamente é este símbolo que a Bíblia nos traz para conseguimos perceber o que é a justificação pela fé nós só temos uma vida de acordo com a vontade do Pai se a oração se o arrependimento se o cumprir a lei de Deus for uma realidade na nossa vida só assim podemos receber a justiça de Cristo e um dia perante Deus Deus olhar para nós e não ver as nossas obras mas ver as obras de Jesus Cristo e assim seamos considerados justos perante Deus Apocalipse 17 diz-nos e ouvi o número dos selatos e eram cento e quarenta e quatro mil selatos de todas as tribos dos filhos de Israel um dos anciões me falou dizendo e estes que estão vestidos como de vestes brancas quem são e de onde vieram e ele lhes disse senhor tu sabes e ele disse-me e estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro quem são estes? é são aqueles que puseram em prática a doutrina da justificação pela fé e com isso retiraram as suas vestes e receberam as vestes brancas de Cristo ou seja foram justificados pela justiça de nosso senhor e um dia morreu na cruz por nós e eu quero fazer parte deste grupo queres tu fazer parte deste grupo queres tu receber as vestes brancas da justiça de Cristo é verdade este dom este presente está disponível para ti está disponível para mim mas nós temos a decisão nós temos que fazer a decisão nós só podemos aceitar este presente ou podemos rejeitar este presente mas sabem aceitar este presente implica algo na nossa vida implica uma vida de oração implica uma vida de arrependimento de abominação ao pecado de querer que a lei de Deus seja parte da minha vida da minha vivência pois só assim receberemos as vestes brancas da justiça de Cristo e só assim realmente quando o caráter de Cristo for uma realidade na nossa vida Deus olhar para nós e verá Cristo Apocalipse 3 diz-nos o seguinte o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos e eu quero um dia que isto seja uma realidade na minha vida sabem esta comparação este paralismo esta parábola de vestes e justificação pela fé já há muito tempo está na Bíblia e já Zacarias falava exatamente disto e por isso para terminar e em forma de conclusão convidado a que pudéssemos ler Zacarias 3 que nos diz o seguinte Jesus é vestido de vestes sujas estava diante do anjo então respondeu aos que estavam diante dele dizendo tira-lhes estas vestes sujas e Jesus é disse eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas iniquidade é o que? pecado então retirar as vestes sujas colocar as vestes finas é o que? é perdoar os nossos pecados continua o texto e disse eu ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas e o anjo do senhor estava em pé e o anjo do senhor protestou a Josué dizendo assim diz o senhor dos exércitos se andares nos meus caminhos se observares as minhas ordenanças desculpem se fizemos realmente a vontade de Deus se cumprimos a sua lei e é que diz o anjo também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui é isto que Deus quer de nós é que realmente compreendamos a justificação pela fé e vivamos com este objetivo sabem? muitas vezes as pessoas perguntam o que é um cristão? o que é o cristianismo? sabem o que é? o texto diz assim cristianismo quantos há que não sabem o que ele é? não é algo posto no exterior não é porque temos uma placa a dizermos sou cristão que faz de mim um cristão mas o que é? é uma vida ordenada com a vida de Cristo significa estamos usando as vestes da justiça de Cristo o meu desejo hoje é que tu aceites este desafio de Deus aceites viver uma vida de acordo com a sua palavra de acordo com a sua vontade e possas então vestir as vestes de justiça de Cristo e pela nossa fé no sacrifício de Cristo semos então justificados e semos então realmente transformados e revestidos e nos seja imputada a justiça de Cristo é o meu desejo para ti hoje é o meu desejo para mim amém amém amém